Baby vem pra cá, deixa eu te amar Saudade machuca meu peito, eu preciso de um beijo, tô pra me aturar Faz quase uma semana, sem você do lado Lembrado o teu abraço, faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Volta, joga longe, a falta de te ver sorrir B-B-B-J-H-G da barreira DJ H-G da barreira O DJ da sacanagem Então b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b- Ele é bandido, bandido, bandido EHG, bota essa porra pra tocar no baile, bota essa porra pra tocar Bota essa porra pra tocar no baile, puta que pariu Ele é bandido, bandido, bandido Hoje de casa mamãe fica foda, corre pra rodar em busca de aventura Que o baile vai rolar, que o baile vai rolar Gatinha, tu vai fuder no beco na rua Vou te voltar, depois você vai rolar Gatinha, tu vai fuder no beco na rua Vou te voltar, te fazer gozar e depois você vai rolar Gatinha, tu vai fuder no beco na rua Vou te voltar, te fazer gozar e depois você vai Dancei no baile a noite inteira, eu já tô toda suada Calou comendo sol, comendo sol, comendo sol Agora eu vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar pelada Vou dançar pelada, vou dançar pelada Vou dançar pelada, vou dançar pelada Ah, mas hoje o esquia tá lazer Papo de três equipe, baile de comunidade Ah, que a putaria hoje vai ter Pra pata avançada, o esquia tá regado Agora eu vou convocar ela É claro que ela vai querer Se amarra e brotar na minha base Tá fama do caô, hoje é de verdade Quer fuder de 4, eu não te nego Porque só você é posição que cê gosta Recode 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 que o pai bota Quer fuder de 4, eu não te nego Porque só você é posição que cê gosta Recode 4, 4, 4, 5, 4, 4 que o pai bota Decade 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 que o pai bota Nasquita de peça que vai me dar Puxei na minha, fui na linha Um 5x7 de pipeta Decade que lá na boca Vem que vai dar Veneno, com cabelinho na égua E cartão, amizade do Grêmio Tá bonitão, mesmo a cala Na pracinha, ó, e tem que ir de facção O DJ tá na casinha Fique de copão na mão Tá bonitão, mesmo a cala Na pracinha, ó, e tem que ir de facção O DJ tá na casinha Fique de copão na mão Tá bonitão, mesmo a cala Na pracinha, ó, e tem que ir de facção O DJ tá na casinha Fique de copão na mão Tá bonitão, mesmo a cala Trembaram o Lucas famosinho Os alemão, pê Vem dar pra caralho O DJ tá na casinha, ó, e tem que ir de facção O DJ tá na casinha, ó, e tem que ir de facção Fique de bebê Já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Fique de bebê Já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Pai, 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 pê, pai, pê, pê Móscra o tu faz também Rebolha e faz, ou vai, vem Vai! Choca, raboba, raboba Raboba, raboba Rabenta, tu tem Toca, raboba, raboba Raboba, raboba Rabenta, tu tem Ajoelha e bem bromeje, moça Senta na pica com força Bebê tida com cala de moça Do baile da barreira Ela dança todo louco, do baile da barreira Ela dança todo louco, do baile da barreira Ela dança todo louco Mamãe, não quero ver peta Eu quero ver o canal do DJ R.R.R. Quando eu te quis você não deu valor Quando eu te quis você não deu valor Agora arrependida vem me procurar Vê se me esquece e faz esse favor O que quis assim vai ter que adorar, sei lá A vida de solteira é bem melhor Bem melhor Sabe o que aconteceu? Ai, ai, tu se fudiu Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando o corpo que era seu Agora chora que você perdeu Ai, tu se fudiu Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando o corpo que era seu Agora chora que você perdeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Toma que eu tô safado Toma que eu tô com tesão Vivo de quatro, rebolo dos dois Vai DJ, não para não Toma garoto safado Toma que eu tô com tesão Vivo de quatro, rebolo dos dois Vai DJ, não para não Esse é o Lucas famosinho Vai DJ, não para não Eu já tô de quatro, eu já tô na posição Vai, não para não Vai, não para não Eu já tô de quatro, eu já tô na posição Vai, não para não Eu já tô de quatro, eu já tô na posição Vai, não para não Eu já tô de quatro, eu já tô na posição Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Puta batendo, 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 batendo Essa mulher é profissional, escuta o que eu tô dizendo Olha só como ela desce, com a bunda batendo Ela é brava, generosa, escuta o que eu tô dizendo Ela desce e ela sobe com essa bunda batendo Profissional, que é isso aí? Ai menina, vai! Tá batendo, 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 batendo Com a bunda batendo Batendo, 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 batendo Com a bunda batendo Batendo, 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 batendo Com a bunda batendo